Intervalo A Web Rádio Intervalo apresenta Cadeia Sem Censura Com o repórter Luiz Carlos Alborquete Jornalismo com credibilidade Ok, chega bem aqui, chupa aqui meu camarada Boa tarde ao meu Paraná, boa tarde ao meu Brasil Boa tarde a mais de 50 países Que estão ligados na Web Rádio Intervalo.com.br Na Web TV Intervalo.com.br Jornalismo com credibilidade De quem tem vergonha na cara Falando a verdade doa a quem doer Jornalismo de credibilidade Falando a verdade Ao meu Paraná Ao Brasil E a mais de 50 países do mundo Eu queria na abertura Do Cadeia Sem Censura Meu nome é o Borghete O nome do bate-pau aqui do lado é Ricardo Alexandre O nome da bicha Da mercadoria aí de cima É o Pablo É carcaça de frango Tá aqui o Felipe Nosso convidado hoje Que acabou de apresentar o seu programa Na Web Rádio Intervalo Conhecido como O famoso Espumante Da noite Curitibana Entendeu? Isso bebe todas E a gente tem que chegar aqui Uma hora da tarde E eles chegam aqui Quatro horas da tarde É uma merda Desculpe o palavrão Me perdoe Mas é uma merda mesmo Escuta o seguinte Eu estava acessando Presta bem atenção Presta bem atenção Ô bate-pau Eu estava acessando O Google Depois entrei na Nessa Globo Depois entrei na BBC de Londres Aí me deu uma Um teco Liguei naquele tal de pop Tem um tal de pop aí? Tal Aí última notícia Uma organização não governamental De São Paulo Uma Que É dos direitos humanos Entrou hoje Com um pedido Na Secretaria de Segurança Pública De São Paulo Essa organização dos direitos humanos Querendo saber Como é que foram assassinados E por que que foram assassinados Ou mortos Os 72 bandidos do PCC Vocês entenderam o que eu quero dizer Esta organização dos direitos humanos Porra Porra Quer saber Por que que a polícia paulista A nossa gloriosa polícia militar do estado de São Paulo A nossa gloriosa polícia civil de São Paulo A nossa gloriosa polícia civil de São Paulo O nosso glorioso corpo de bombeiros de São Paulo Seu Ricardo Alexandre Quer saber Quer saber Quer saber esta organização dos direitos humanos Por que que mataram Por que que mataram 72 bandidos Que tomaram Que tomaram de assalto Todo o estado de São Paulo Vá a merda Vá a merda Vá a merda Desculpe o palavrão Não vou falar mais Vá a merda Não apareceu Até agora Até agora Uma organização dos direitos humanos Para saber Por que que foram assassinados em São Paulo 42 policiais da nossa gloriosa polícia militar E dois policiais do nosso glorioso Da nossa gloriosa patrulha do corpo de bombeiros de São Paulo Então porra Eu não posso admitir Como homem de rádio e televisão E com o maior programa da internet mundial Já que eu estou no Paraná Estou no Brasil Estou em mais de 50 países do mundo Eu não posso admitir Puta que é um pariu Me perdoe o palavrão Eu não posso admitir Não posso Que agora apareça Uma comissão de direitos humanos Querendo que o comando Que o governo de São Paulo Explique à sociedade Por que que foram assassinados 72 vagabundos Canalhas Cafagesses Ordinários Da pior qualidade Bandidos Do PCC Comandado pelo senhor Marcola Que está num presídio Em Presidente Bernardes Eu não posso Eu não posso admitir Tô cagando e andando Para a opinião pública E limpo a bunda Para a sociedade brasileira Eu posso Eu posso Imposto Algum De medir Que agora tem Para Me Nos meus Fazer E tem O Desperação Dos Doce No Ono O Acordou O Governador Falou Chama o bate-pau Lá Aqui ó Bate-pau Vamos resolver Logo essa merda Aí Que eu não quero Lula aqui Não quero Exército Não quero Ministro da Justiça Não quero Polícia Federal Vai lá e resolva Essa merda Logo Aí foi uma Comissão de De avião Lá Para Presidente Bernardes A diretoria Se reuniu Com o senhor Marcola O Chefe Do PCC O homem Que manda No PCC No Brasil Que Aterrorizou São Paulo E uma parte Do Brasil Daqui a pouco Eu vou falar De Dourados O que fizeram Ontem Você não está sabendo Ontem Em Dourados Houve uma A rebelião Na penitenciária Em Dourados Conversei com o Saddam Agora Meu correspondente No Mato Grosso Beijo na sua alma Saddam O Saddam Que é meu correspondente No Mato Grosso Simplesmente Me diz o seguinte Que ontem Que ontem Seu Ricardo Mataram Sete presos E cortaram A cabeça E ficou E ficou Sete presos Os caras Segurando as cabeças Lá Em Dourados Amando Do PCC Amando Da quadrilha Do seu Marcola Seu Marcola O senhor É um vagabundo O senhor É um canalha O senhor É um bundeiro O senhor É um filho Da Gluta Desgraçado Eu quero Que a tua Laia Morra Vocês tem Que morrer Para o bem Da família Brasileira E eu quero Agora Dizer o seguinte Eu já já vou falar Do Ministério Público Veja bem Se reuniram em São Paulo Colocar a diretoria O Marcola Sentado aqui Lá em Presidente Bernardes A diretoria Na frente Aí Os bate-pau Lá do governador E daí Marcola Como é que nós vamos fazer Fazer o que Diretoria Fazer o que Ah nós precisamos Acabar Com essa Com esses assassinatos Nós Vocês já mataram 42 45 policiais Nós já matamos 72 É É É Civis É E nós já matamos 72 Bandidos Tal Aí o Marcola Falou Tudo legal Diretoria O seguinte Ó Chega bem na minha cara Aqui É o seguinte Diretoria Vocês são pau Mandado lá Do governador O Samos Então o seguinte Anota aí No papeluxo Eu quero uma televisão 29 polegadas Dentro da Aqui da 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 Sistema Não Não é no sistema Não Aqui no meu casãozinho Que o casãozinho É É É É O quarto Onde ele fica Aqui no meu casãozinho Quero a porta do meu casãozinho aberta A porta do cambu aberta Que aquilo lá é um verdadeiro camburão Que aquilo lá é um verdadeiro camburão Camburão é melhor do que aquela Do que aquele quarto Quero a porta aberta do cambuzão Do 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 cambuzinho Entendeu Quer dizer Vamos ver Vamos falar Ele quer a cela Ele quer Ele quer uma televisão 29 polegadas na sua cela Quer um rádio AM e FM com som estéreo Entendeu E digital Ele quer Tomar sol todos os dias pela manhã Quer um excelente café da manhã Que 80% dos brasileiros não tem uma privada pra cagar nesse país Tem cagar no quintal Ele quer um café da manhã de primeira Quer um almoço de primeira Quer café da tarde Quer um jantar decente Quer banho quente Quer cada 15 dias Dar uma trepadinha com a lurdinha dele Quer dar o piso dele Cada 15 dias tem que levar a gatinha dele lá pra dar o piso Entendeu E cada 15 dias Um advogado o visitando lá E acabou Se o motorado quebra tem que mandar o computador com a internet Não, não, não Eu não sei se ele pediu o computador É isso que eu vi na internet hoje Então eles querem Eles querem O senhor Como nós chamamos O senhor Marcola pediu isso Aí Combinado aí diretoria Combinado Então assina o papel aí Então tá Aí assinaram o papel Agora quero uma cópia pra mim Assina que eu vou assinar junto Assinou O senhor Marcola Aí parou Os assassinatos em São Paulo Parou tudo Tá tudo numa boa O senhor Marcola tá com televisão Tá com celular Tá com tudo que tem direito Enquanto a família brasileira Está a mercê de bandidos E assassinos De canalhas e capagés Se não bastasse isso Em Dourados ontem Uma grande rebelião Tivemos aqui em São José dos Pinhais Também uma rebelião Não foi em São José dos Pinhais São José dos Pinhais Tivemos uma rebelião aqui Não aconteceu nada Um advogado tá na cadeia Porque foi levar lá Uma mensagem do PCC Que era pra botar fogo no Paraná Mas aqui cai do cavalo Aqui bandido bom é bandido morto Não tem colher de chá pra vagabundo Entendeu? Agora em Dourados O PCC matou sete presos Erguiam as cabeças Etc Agora já terminou a rebelião O Marcola mandou parar a rebelião E em Naviraí Naviraí Você passa Guaíra Passa Mundo Novo Passa Eldorado Aí você vai para Naviraí Naviraí Passa Guaíra Atravessa Ponta A ponte passa Eldorado Passa Mundo Novo Onde mataram um prefeito Lá uma prefeita Passa Eldorado Aí onde teve a febre afetosa Aí você não entra por Iguatemi não Aí você vai direto Você vai sair em Naviraí Em Naviraí Tem um presídio Melhor do que o De Presidente Bernardes Em Naviraí Já está pronto Não entrou em funcionamento Ainda Porra Sabe por que Brasil? Sabe por que Paraná? Sabe por que Mato Grosso? Sabe por que? Porque o Presidente do meu país Do PT Não tem data Na sua agenda Para inaugurar o presídio de Naviraí Não tem data Ele não tem data ainda Na sua agenda Para ir a Naviraí Inaugurar O melhor presídio do Brasil Segundo o meu querido Saddam O melhor presídio do Brasil Dá de 10 a 0 No presídio de Presidente Bernardes Está sendo construído em Catanduvas Ali perto Ali na cidade do deputado Nereu Moura Um outro presídio federal Que é coisa de primeiro mundo Em Naviraí Já está pronto O melhor presídio federal do Brasil E paz Meus senhores Não foi inaugurado Por que? Por que o PT Do seu Lula? Por que os puxa-sacos Do seu Lula? Por que quando o Lula vai Vai aquela camarilha De puxa-saco Aqueles que gostam De mamar na teta Entendeu? Não tem data Marcada na agenda A agenda está super lotada Pois então Eles não puderam Marcar a inauguração Do presídio de Naviraí Vá a merda Vá a merda Tá? E outra coisa Que eu quero dizer Quando eu fiquei 25 anos Da CNT Da tradicional família Martinez Doutor Flávio Do falecido Zé Carlos Que era meu compadre Da Maria Beatriz Do Rodrigo Do Oscarzinho Toda família Doutor Flávio Que é candidato A deputado federal Inclusive Veja bem Senhores Tiraram O Ministério Público Do Paraná Tirou o meu programa Do ar Umas três vezes Eu ganhei Em Porto Alegre Ganhei De 10 a 0 Ganhei Eles queriam Calar a minha boca Porque eu dizia Que bandido bom Era bandido morto Porque eu dizia No meu programa Na televisão aberta Que bandido Tinha que ser Fuzilado Em praça pública Porque bandido Não tem que ter Direitos humanos Porra nenhuma E agora O Ministério Público Brasileiro Mudou de opinião Hoje Na Folha de São Paulo Promotores públicos Estão já a favor De que o sistema penitenciário Tem que ter lá dentro Força Pra acabar com esta praga Com este câncer Com este cancro Da sociedade brasileira Tem promotor público Dando entrevista Em televisão aberta Como deu no programa Do SBT Do Carlos Roberto Márcio O Radinho Dizendo que bandido bom É bandido morto Ora Muito obrigado De concordar Com o Alborguete Radialista Jornalista BRT 374 Profissão Regulamentada Não sou picareta De rádio De televisão E muito menos A internet Dou a minha cara Pra bater Em defesa Da família Em defesa Do Ministério Público Da Justiça Federal Estadual Dos procuradores Generais Quantos promotores Já foram assassinados Nesse país Pelo crime organizado Quantos juízes Assassinados Quantas famílias Assassinadas Quantos policiais Militares E civis Assassinados Policiais Generais Agora eu quero Agradecer Hoje Agradecer Hoje O Ministério Público Que está Ao lado Do Alborchete E queria dar Um recadinho Pro senhor Datena O senhor Está assistindo O meu programa Na internet Fico grato Que eu assisto O seu programa Gosto do senhor E respeito Em número Gênero e grau Agora exige O respeito Do senhor Também Bandido Bom É bandido Morto Seu Datena Bandido Bom É bandido Morto Quem tem que viver É a sua esposa São os seus filhos É a rede Bandeirantes A rede Globo A rede Record A rede CNT A rede cultura A rede educativa De São Paulo Do Paraná Quem tem que viver É a rede Do SBT A rede TV Do meu querido Doutor Marcelo Beijo na sua alma Doutor Marcelo Entendeu Quem tem que viver É a família brasileira Então eu vou repetir Meu caro Datena Porque hoje Só existe você O Alborguete O Ratinho E aqui no Paraná Na televisão Existe o Roberto Ossioli De manhã Ossioli Não peita De cara Não peita de cara Mas é meu particular amigo Foi um dos grandes Repórteres que eu tive Como eu tive O Ratinho Como repórter Como eu tive O Danse Barreira Como eu tive O Rubio Fernando Cabral Como eu tive O Ricardo Alexandre Como o Cibonei Nascimento O Canário Eu tive grandes Repórteres na minha vida Tive vários Repórteres na minha vida Vários Repórteres É o Cristiano Tive vários Repórteres A Nilceia Lopes Tive vários Repórteres Ângelo Esse país É a bandeira De São Paulo A bandeira Do Paraná A bandeira Do Brasil A constituição Paulista A constituição Paranaense Que eu fiz Como deputado Durante 20 anos A constituição Maior A mãe Que está em Brasília Quem tem que mandar Nesse país É a família Que está vivendo Agora É a família Que te assiste À noite Na rede Bandeirantes É a família Que vê o Carlos Roberto Massa À noite No SBT É a família Que me vê agora Para o Paraná Para o Brasil E para o mundo Bandido bom É no cacete Tem que meter Cacete Nesses canalhas Agora Matam a polícia Ninguém fala Merda nenhuma Nesse país Mata bandido Aí aparece Comissão de Direitos Humanos Vá a merda Porra Vamos Tirar a máscara E lavar a cara Nesse país Esse país Tem que criar Vergonha na cara Preside Na Viraí Não tem data Marcada Para ser inaugurado Preside Em Catandumas Aqui na região norte Terra do deputado Nereu Moura Também não vai ter data Para ser inaugurado Entendeu? Quer dizer Que que adianta Também E milhares de elefantes Brancos Aí Nós precisamos De presídios Profissionalizantes Trabalhar O preso Tem que produzir Tem que trabalhar Tem que Trabalhar mesmo E quem cometeu Crime de hondo Tem que mandar matar Porque o cara Entra dentro da tua casa Come a tua mulher Come a tua filha Come o teu rabo Come o teu filho Mata a família inteira E daí? E daí? Você tem que enfiar o rabo No meio das pedras E calar a boca Enquanto o senhor Marcola Disse Eu estou aqui Em presidente Bernardes Estou preso E a polícia O congresso O federal Porque temos que fazer isso Fazer isso Eu quero parabenizar O senado da república Quero parabenizar Os senadores da república Que apresentaram ontem Normas que vão ser votadas Para a constituição brasileira E isto que vai ser votado Eu tenho aqui Não sei se você pegou Ô Ricardo Tem aqui uma série O senado Vai votar leis mais duras Na área de segurança Entendeu? Deixa eu ver aqui O principal ponto Do projeto É... O projeto É... Ele vai recuperar A espinha De uma antiga proposta Do nosso senado federal Que gerou polêmica E foi rejeitado Pela câmara Em 2003 E agora Senhores deputados Sederais Hein? Os senhores estão Preocupados É com ambulância? Com sanguessugas? Ou os senhores Estão preocupados Com a segurança Da família brasileira Desse país? Segurança Que está Uma merda! Agora Diz aqui a proposta Eles vão ampliar A ampliação Do isolamento Do preso Que cometeu Crime de hondo Por quatro anos Por dois anos Prorrogável Por mais dois anos Diz aqui ainda Seu Ricardo Alexandre O preso Se houver rebelião Dentro da penitenciária O diretor Da penitenciária Ele pode Trancafiar As grades E deixar lá Os caras Dez Vinte Trinta Dias Sem sair da cela Fornece comida Fornece água Tem banheiro Tem tudo Mas só que Fica todo mundo Trancado A alteração do castigo É alteração E muito mais coisas ainda O telefone celular Quem for pego Pode dobrar a pena Pode dobrar a pena E o advogado Que entrar agora Vai ser revistado Quer dizer Mas isso já deveria Estar acontecendo Já deveria estar acontecendo Há uma porrada de tempo Se o advogado Que entrar Numa penitenciária Com o telefone celular Ou com um recadinho Com alguma carta Alguma coisa Para tumultuar A nação brasileira Então aí o advogado Vai para a cadeia Ele nada mais é Do que o defensor Do bandido Agora Eu espero Porque Os ataques Do PCC Deixaram 130 mortos Tivemos 251 atentados As instituições públicas E privadas E ninguém da comissão De direitos humanos Foi se preocupar Com esses ataques Com as famílias Das famílias Honradas Que foram assassinadas Agora querem se preocupar Com 72 vagabundos Trocados por merda É caro Eu prefiro cheirar Merda Do que cheirar A cara desses canalhas Que já estão No colo do capeta Bandido bom É bandido morto Tá Essa é a minha maneira De pensar Essa é a minha opinião Quem gostou Gostou Quem não gostou Ó Engula Que se dane Não vou mudar A minha maneira De ser Nem hoje Nem amanhã Nem depois Eu tenho Alborguete Só existe Um No Brasil E precisa Ter a cara limpa Tem que dar a cara Pra bater Para defender As instituições Do meu estado E do meu país É Doutor Edgar Curitiba É Da PUC Paraná Doutor Edgar Um beijo na sua alma Tiago Lousada De Minas Gerais Luiz Blaise Suzano São Paulo Ricardo Guarujá São Paulo Arthur Vinícius Santos São Paulo Mariane Curitiba Paraná Daniel Londrina Paraná Denilson E Fátima Maringá Paraná Danilo Curitiba Juliano Juliano Gionedes Não sei de onde que é Alexandre Santo São Paulo Flávia Do Rio de Janeiro Carlos De Uberaba Minas Gerais Antônio Carlos De Cianorte No estado Do Paraná Marconi Da Itália Um beijo na alma Para os italianos Leandro Faculdade Radial Márcia Eleandro Novamente Da cidade De Cascavel No estado Do Paraná William Estudante De informática Da WP Alex Cartum Bruno De Londrina Eduardo Gliari Motel Platinum Londrina Um abraço Aí ao motel Platinum É Platinum Ou Platin Ou Platinum Londrina Júlio César Rio de Janeiro Flávio Mascalim Da Rússia Da Rússia Estamos sendo ouvido Da Rússia Daqui a pouco A gente fala Bom Ricardo Alexandre Já desabafei Já falei A Polícia Federal Aprendeu Prendeu Quatro acusados De fraude Contra o INSS Tá Só dentro da casa De um dos acusados Tinha 200 mil dólares Na boqueta 200 bagarote Na boqueta E num pianado Aqui 200 bagarote Lá Entendeu Quadros Olha aqui Tá na gazetória Aqui Tá na gazetória Tá aqui Mostra aí Tá na gazetória Mostra aqui Tá na gazetória Mostra aqui pra mim Segura aí Ricardo O sal da tragédia Mãe de estudante Essa mulher já morreu Faz tempo Pique em Vesiga A morte de DJ E acusações Contra policiais militares Nós não falamos Da morte desse DJ Não né Nós não falamos Da morte desse Tom Eu fiz um comentário breve Aqui com relação A morte desse rapaz Outra coisa Você sabe que o Paraná Eu espero O governador O presidente da república Agora que viu a trolha No rabo Resolveu liberar milhões Para a área de segurança Pública Então Cadê o dinheiro Do secretário De Láser No Paraná Vamos aguardar Senão o pau Vai vir na campanha Política Na campanha Política Eu quero Eu vou estar Em qualquer partido No TRE Para quebrar o rabo Desse PT Se esse dinheiro Não vier Para a área de segurança Do Paraná Não é só Na área de segurança Não Nós temos dinheiro Da área da saúde Da área da educação Da área de saneamento Básico Para o povo Não estar cagando No fundo do quintal Na área do que mais Que tem a educação E área da habitação E um monte de coisa O PCC Tem soldados Do Paraná Agora o governo Paraná Está culpando O meu querido Advogado Como chama ele O doutor Dário Zepin Está culpando O doutor Dário Zepin O governo Paraná Está culpando O doutor Dário Zepin Filho Sabe por quê? Porque o doutor Dário Zepin Filho Diz que o doutor Dário Zepin Filho Um dos grandes advogados Criminalizam o Paraná É culpado Por ter denunciado O advogado Que entrou Lá em São José dos Piais Na penitenciária Para que É Para levar Uma ordem Do PCC O doutor Dário Zepin Não cumpriu mais nada Do que a sua obrigação Agora culpar O doutor Dário Zepin Filho Por aquilo que está Acontecendo no Paraná Ah, pelo amor de Deus Vamos criar vergonha na cara Tá Vamos ao intervalo E eu volto Já já Cadêia sem censura Lá em São José dos Piais Pode acessar agora Saiu uma pesquisa Que o Ibope fez Entendeu? Quem são os grandes culpados Do que aconteceu em São Paulo Primeiro Poder Judiciário Segundo O Lula Terceiro O Alckmin E quarto O atual Governador de São Paulo Que eu não lembro o nome dele aí Se alguém puder me mandar o nome dele aí Eu não lembro Primeiro O Poder Judiciário Que eu não concordo Segundo o Lula O Lula devia estar aí primeiro Porque está faltando dinheiro Tem um presídio de Naviraí Que dá de 10 a 0 No presídio de Presidio de Bernardes Ele não tem lugar Não tem dia na agenda Para inaugurar o presídio Vá a merda Entendeu? Não concordo A justiça Ela trabalha Lentamente Porque não tem recursos Não recebe recursos E quando pede recursos Não tem Coloca uma merda No orçamento da União Tá? Então primeiro A justiça Segundo o seu Lula Terceiro o seu Alckmin E quarto O seu O prefeito de São Paulo Tá? Primeiro lugar Devia ser o seu Lula Porque precisou explodir Essa merda em São Paulo Matar em famílias Decentes e honradas Para agora É... Aumentar o ministro O planejamento Aparece ontem Se é caso de polícia Se aqui não é Politicalia não Se é caso de polícia Cláudio Lembo Tá? Primeiro Justiça Segundo o Lula Terceiro Arruma aqui pra mim Essa caneta aqui Arruma aqui Porra Ah Pega aqui Arruma a estroça Aqui pra mim Entendeu? Faz um tonto Fica olhando pra minha cara Pensando que eu sou bicha Porra Quem é que eu for Eu assumo Entendeu? Agora A pesquisa Eu também não te pedi isso aí A pesquisa Dá em primeiro O... O... A justiça Em segundo o Lula Em terceiro o Alckmin Que não tem nada a ver com isso Já saiu do governo Quando ele tava lá Ele mandava dar porrada mesmo Entendeu? E eu sou Tô com saudades Daquele coronel Que é deputado É o coronel O Biratã Um beijo na sua alma Coronel Deixa falar mal do senhor Não dá bola não O dia que o senhor Invadiu aquela merda Daquele Cajuru lá Sei lá como é chão Carandiru Cajuru Sei lá E matou todo mundo lá O Brasil ficou quase Seis anos Sem ter uma rebelião Nos presídios Ficou ou não ficou Ricardo? É pra falar no microfone Porra Não é pra ficar Já 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 É verdade É não Ficou quase cinco anos Sem uma rebelião Aproximadamente cinco anos É Bandido bom é bandido morto Agora veja bem Se tivesse um coronel Daquele em cada estado Tava boa coisa Bom A secretaria culpa O advogado Vou ler a nota aqui Publicada pela Lígia Martoni Em nota A secretaria da segurança Permou hoje Que a divulgação irresponsável Feita ontem O anteontem Pelo advogado Doutor Dálio Zipim Filho Para toda a imprensa A respeito da prisão Do advogado André Lanzone Pereira Foi a principal causa Para o tumulto Que aconteceu Na terça-feira No centro de detenção Provisória De São José dos Pinhais Segundo o secretário De segurança A informação Foi mantida em sigilo Aqui ó Para de mentir Foi mantida em sigilo Para evitar Que os presos Se rebelassem Contra a prisão Do advogado O repasse Das informações Pelo advogado Teria incentivado A ação Acredita a secretaria Pelo amor Respeita o doutor Dálio Tá Ele não é moleque Entendeu Doutor Dálio Zipim Filho Rebateu a acusação Apenas uma pergunta Se foram as minhas Declarações Que incitaram a rebelião Por que então Ela só aconteceu No presídio Onde os presos Foram avisados E não nos outros dois O advogado Prometeu processar O secretário De segurança pública Por causa Da acusação Tá Tem que Bom Tem processo aí De tudo quanto O Daledone Me disse hoje Onde nasceu um Daledone Não nasce um De Lázaro O Fábio Camargo Diz que Onde nasceu um Camargo Não nasce um De Lázaro Agora o doutor Doutor Zipim Falou Onde nasceu um Zipim Também não nasce um De Lázaro Então Agora me diga uma coisa A Lígia Martoni Que é repórter Do Jornal Policial Da capital A tribuna do Paraná O site Vocês podem entrar Agora Que tá lá Policial Arroba Tribuna Do Paraná Ponto com Ponto BR Do jornalista Doutor Paulo Pimentel O que que é? É Esse é o e-mail Ah Esse é o e-mail O site Eu não sei onde que tá aqui Hã? É www.paranáonline Mas tem que pagar também Pra acessar essa porra lá Não é nenhum Facção criminosa Que iria Curitiba Igual a São Paulo Leia a notícia Da Lígia Martoni Por favor Seu Ricardo Alexandre Olha o Borghetti Uma Põe nele lá Porra Uma Um fato que aconteceu Antes de ontem Aqui no Paraná Na região metropolitana Mais precisamente Em São José dos Vinhais Foi essa rebelião Bom Pode ler na íntegra Pode ler na íntegra Pode ler na íntegra Disse o seguinte Que Realmente O motim Não aconteceu Em outros presídios Somente no presídio Onde o advogado Que foi preso Compareceu Para alertar Os homens do PCC Outra coisa Durante a negociação Veja só Como é o governo Veja só Como é o governo Durante a negociação Por favor Silêncio no estúdio Pra gente poder trabalhar Durante a negociação O que é que aconteceu? Durante a negociação Os presos pediram Que a imprensa Entrasse no presídio Sabe qual foi O único canal De televisão Alborguete Liberado Para entrar Dentro do presídio A TV educativa Do governo Do estado do Paraná Foi a única televisão Que teve autorização Para entrar lá dentro Você está me gozando Não estou falando sério A Rede Globo não entrou A Rede Globo não A SBT não A SBT não Record não Nenhum outro Só a televisão do governo Mas por que? Eles queriam dar A versão do governo A versão do governo Quer dizer A versão da RPC Não A versão da CNP não A versão da Da que mais Que tem aí da SBT não Também não Ai quer dizer Que não deixaram o Chaco Falar porra nenhuma também Absolutamente não Nem a senhora E não falou de manhã Não Nem as emissoras de rádio Também não Só mostraram essa imagem De fora só Só Os jornais Só a imagem de fora Alguns jornais estão Levando uma grana Violenta lá Do homem Lá do palácio Segundo a Valéria A Valéria Bem rápido Bem objetivo E eu quero essa nota No ar Essa nota Da jornalista Lígia Martoni Na íntegra Tem que citar a fonte E colocar no ar Porque querem votar agora No doutor Zipin E o doutor Zipin Não tem nada a ver Com a revolução Boa Vamos lá Bom Então a nota Que o Alborget Pediu aqui O advogado Dálio Zipin Filho Que acompanhou O anteontem O flagrante De prisão Do advogado André Lanzoni Pereira Acusado De tentar Iniciar Uma Rebelião No centro De detenção provisória De São José dos Pinhais Região metropolitana De Curitiba Aqui no estado do Paraná Disse ontem Que a ideia Da facção criminosa Primeiro comando Na capital PCC Era iniciar As rebeliões Nos presídios Em São José dos Pinhais Em São Paulo E Curitiba E seguindo assim Simultaneamente O próprio André Pereira Advogado Teria contado A intenção Dizendo que estava Sob ameaça No comando Da facção criminosa Segundo o advogado Preso Outros advogados Foram nomeados Para fazer O mesmo alerta Aos presos Em Curitiba E região metropolitana Além do centro De detenção De São José dos Pinhais A ordem Era iniciar Também Rebeliões Na prisão provisória De Curitiba O AU E também Na casa de custódia No município De Araucária Também região metropolitana De Curitiba Aqui no estado Do Paraná Segundo o doutor Dário Zipin Mesmo tendo Pereira Como seu cliente Ele decidiu Denunciar O advogado Porque não Concorda Com determinados Feitos Conforme informou O advogado Estava sob forte Ameaça Do PCC Uma vez Que o recado Deveria chegar Aos presos Na última Sexta-feira Ele não obedeceu E estava sendo Já ameaçado De morte Como estava Amedrontado Falou com Os presos Em voz alta Propositalmente Para alertar Os agentes Penitenciários Foi a partir Da suspeita Dos funcionários Que a polícia Então foi acionada E prendeu O advogado Dentro Do Ali da prisão Provisória Da casa de custódia Provisória Ali em São José dos Pinhais Doutor Dário Zipin Filho Informou ainda Que havia uma lista De dez presos Que seriam alertados Pelo PCC Para iniciar As rebeliões Nos três presídios Ele chegou A ver a lista Que é mantida Em sigilo Pelo Centro De Operações Policiais Especiais Do COPE Mas disse Não haver nenhum nome De presos conhecidos O recado Era simplesmente Vocês sabem O que fazer A hora É agora Vamos começar E terminar logo Com isso Que barbaridade Segundo O doutor Dário Zipin Filho Veja bem Ele informou Que o advogado Preso O doutor André Lanzoni Pereira Estava sendo Ameaçado Pelo PCC Porque se não Desse a ordem Para os presos De iniciar O motim A rebelião Simultânea Nos presídios Aqui no estado Do Paraná Seria assassinado O doutor Dário Zipin Filho Foi nomeado Pela ordem Dos advogados Do Brasil Como sendo O advogado Do doutor André Lanzoni Pereira Agora o governo Do estado Do Paraná Quer jogar a culpa Em cima Do doutor Dário Zipin Filho Dizendo que ele É quem tumultuou Dizendo que as declarações Dele É que tumultuaram Tudo E fizeram com que Os presos Se rebelassem Vamos ver o que vai acontecer Doutor Dário Zipin Filho Prometeu já Que vai fazer aí Vai acionar O secretário De estado De segurança pública Doutor Luiz Fernando De Lázari Aqui no estado Do Paraná Na justiça Diz que vai acionar O secretário Na justiça Porque o secretário O acusou Indevidamente É um pau que vai quebrar Agora entre os dois Doutor Dário Zipin Filho Doutor Cláudio Doutor Luiz Fernando De Lázari Que é o secretário De estado De segurança pública E agora Fica essa guerra grande Inclusive Parece que o doutor Daledon Também já está se movimentando Vai advogar Em favor Do doutor Dário Zipin Filho Quer dizer É um pau que está comendo aqui Ninguém gosta Do secretário De estado De segurança pública Essa que é a grande verdade Aonde ele passa Ele arruma inimizade Ele é promotor E na promotoria Ele arruma inimizades Ele arruma inimizades Dentro do governo do estado Aonde ele passa Ele arruma Ele parece que tem um imã Que puxa as inimizades Para ele É brincadeira Um troço desse De repente Pela forma Como ele age Sei lá Bom Apesar de O governo dizer Olha nós não temos Nada a ver Com as rebeliões De São Paulo O Paraná É descartado Disso O que acontece no Paraná Acontece no Paraná O que acontece em São Paulo Acontece em São Paulo Apesar de tudo isso Nós tivemos Esta rebelião Em São José Dos Pinhais E pasmem os senhores Durante 5 horas Um agente penitenciário Foi mantido como refém Dentro desta casa de custódia Durante 5 horas Mantido como refém Com o estoque no pescoço E a confusão toda Só foi desarmada Quando uma equipe de televisão A equipe de televisão Do governo O juiz corregedor E o diretor Da casa de custódia Entraram para fazer A negociação Então quero dizer Para você Ricardo Minha maneira De pensar Minha maneira De analisar A matéria Que você disse Aqui do Doutor Dálio Zepim Filho Nem aqui Nem no Quinto dos Invernos O doutor Dálio Zepim Filho Tem culpa Do que aconteceu Em São José dos Pinhais De forma alguma Tá? O doutor Dálio Zepim Filho Cumpriu com a sua Obrigação Se a culpa fosse dele Teria acontecido Rebelião Em todos os presídios Da história Do meu Paraná Aconteceu Antes lá Em Toledo Depois Assista Tobriã Depois Foz do Iguaçu Ontem aconteceu Aqui Em São José dos Pinhais Um advogado Um advogado Foi preso Graças a denúncia De um outro Advogado Quem denunciou Foi o doutor Dálio Zepim Filho Então ele não tem culpa Absolutamente Nada Nada Quem tem culpa Quem tem culpa Quem tem culpa É este PCC De merda Que devia ser Fuzilado Em praça Pública Em defesa Em defesa Da senhora Minha mãe Em defesa Do senhor Meu pai Em defesa Da classe Trabalhadora Do meu país Vocês que trabalham Hoje Para pagar O que comeram Ontem Nós estamos Escravos Das nossas Dos nossos Apartamentos Estamos escravos Das nossas Casas Olha lá Ainda A hora Que esse Marcola Do satanás A hora Que essa Desgraça Do demônio Não tiver Mais As suas Benesses É assim Fala Benesses Do governo Ele pode Mandar Matar 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 Incendiar Este país Tá Tudo Que aconteceu É culpa Do crime Organizado E volto A repetir Bandido Bom É bandido Morto Você Que defende Bandido Leva Para tua Casa Durma Com ele Dá um Beijo Na boca Dele Manda Tua Mulher Também Fazer Um Conúbio Sexual Com ele Viva Você Que ama Que defende Esta praga Da sociedade Brasileira Divirta-se Com esses Canalhas Que violentam Gospem Na nossa bandeira Eu tenho a bandeira Do Brasil Aqui Vocês querem ver a bandeira? Querem ver uma bandeira? Esse crime Organizado Esses Canalhas Que matam Juízes Matam Promotores Matam Jornalistas Inclusive Tem um jornalista Segundo Meu querido Tadeu Itajubá Que tem um dos Maiores Jornais Ocombatente Ponto Com Tem um deputado Que ia mandar Matar um jornalista Porque sabia Dos esquemas Sabia do esquema Das ambulâncias Superfaturadas E da corrupção Dentro da Câmara Federal Em Brasília Então eles Matam Todo mundo E gospe Nesta bandeira Aqui Gospem Na minha bandeira A minha bandeira Não é vermelha Não A minha bandeira É esta É a bandeira Do meu país Onde que está aqui Ordem E progresso Esta é a bandeira Que eu tenho que Colocar Nas minhas costas Esta é a bandeira Do meu país A constituição Mãe Do meu país Está em Brasília A constituição Mãe Do Paraná De São Paulo Do Rio De Santa Catarina Da Bahia De Porto Alegre De Minas De todos os estados Brasileiros Do Espírito Santo Do Mato Grosso O hino nacional De cada estado O hino nacional Ouviram Do Ipiranga As margens Plácidas Eles Gospem Eles Rasgam Eles Violentam Gospem Na cara Da família Brasileira Do meu país Então Bandido Bom É bandido Morto Se você Gostou Gostou Se não gostou Muda de site Vai assistir Pornografia Tá bom Chega Tira Tira É Ricardo Quis-te Fazer uma pergunta Por favor Mataram DJ DJ Como é Que é esse troço De DJ DJ é o seguinte Amor DJ é aquela pessoa Que anima Festas Que cuida De som Que toca Queria dizer A vossa excelência Burro Fica aqui Já passei Do senhor Tá Obrigado Nada Só não precisa Esculhambar Tá bom É Bom DJ é aquela pessoa Que é pago Para fazer animação De festas Ele cuida de som Ele toca som Faz aqueles Efeitos especiais Em músicas E tal Isso é o chamado DJ E um DJ Foi assassinado No último final de semana Aqui em Chiba Na capital do estado No Paraná Os acusados De serem os autores Deste crime Quatro a seis Policiais militares Que teriam invadido A casa desse rapaz E ao ver que Ele não tinha culpa De nada Acabaram batendo No rapaz Bateram tanto Que acabaram matando Esse rapaz E para justificar O ato Alborguete Os policiais teriam Tentado ali Um flagrante Em cima desse moço Desse DJ Teriam implantado Maconha Dentro da casa Do rapaz Na frente De todos Os seus familiares Que coisa A promotoria De investigações Criminais A PIC Ligada ao Ministério Público Estadual Aqui no estado Do Paraná Em Curitiba Começou ontem A investigar A morte Do DJ Cleverson Guimarães Pinheiro De 26 anos de idade O DJ foi morto Na noite da última Quinta-feira Em sua casa No bairro Do Pilarzinho Aqui em Curitiba Na capital do estado Do Paraná A família Aponta policiais Militares Como sendo Responsáveis Pela morte Após terem Espancado O DJ Cleverson Moradores Fizeram dois Protestos Nas ruas Do bairro Do Pilarzinho E os quatro Policiais Envolvidos Na ação Foram afastados De suas funções Segundo o comando Do policiamento Da capital E também Segundo informações Da assessoria De imprensa Da polícia militar Aqui em Curitiba Um inquérito militar Para apurar o caso Foi instaurado E deve ficar pronto Em 45 dias O coordenador Da PIC O promotor de justiça Paulo José Kessler Disse que já foram Ouvidos Familiares E testemunhas Que estavam presentes No momento Da ação Dos policiais Ou seja No momento Em que aconteceu O crime Trata-se De uma investigação De homicídio Não de crime militar Afirmou o promotor Laudos Do Instituto Médico Legal IML E também a perícia No local Feita pela Polícia Científica Com relação ao crime Foram requisitados Para complementar As investigações A denúncia Apresentada Pela família Da vítima Relata momentos De tortura E de truculência Por parte Dos policiais Militares Já na versão Apontada pelos acusados Houve uma investigação De tráfico de drogas Seguida De troca De agressão Olha Você vê Desculpa Isso aí Olha Três policiais Quatro policiais Que sujaram Cadê Eu Que sujaram A farda Da minha Gloriosa Polícia Militar Porra Mataram Mataram Um jovem Inocente Na capital Do Paraná Eles foram Atrás de uma pessoa Um jovem Inocente Ricardo Isso é sacanagem Sepultaria Lamentavelmente O mesmo nome O rapaz O único crime Que ele cometeu Foi ter o mesmo nome Que o bandido Que eles estavam procurando Esse foi o mesmo Crime que ele cometeu Quer dizer A polícia Você conhece um tal de Pablito Conheço Ele mora ali Aí entra dentro da tua casa Qual é o seu nome É Pablo Juarez Gonçalves Anarquias Não sei o que Tá, tudo bem Aí começam Te dar uma porrada Bate Te espanca Te matam Acabou Aí Mas não é esse E agora Vamos plantar Uma cocaína Uma maconha É isso que funciona Foi a mesma coisa Que aconteceu com aquele estudante Em Santa Felicidade O Sanela Que a mulher A mãe dele foi presa Por Que a polícia do meu estado Não presta É a gloriosa Farda da minha Gloriosa polícia militar Do estado do Paraná E a gloriosa Polícia civil Do estado do Paraná Agora esses quatro Têm que pagar Pela sacanagem Pelo crime Que cometeram Quero mandar um beijo Na alma Da Gisele de Curitiba Renatinho e Bruna Curitiba Augusto e Dona Marta Curitiba Josiel e Família Curitiba Dona Célia e Família Curitiba Vender Antônio Goiânia Larissa Lopes Ceará Frederico Bahia Augusto Holanda Amsterdã É na Holanda né Amsterdã é Holanda? É Holanda Amsterdã Sei lá se é ou não é É Um beijo é Holanda Augusto Holanda Amsterdã Um beijo na alma de vocês Junior Você é analfabeto bicho Não Só pode ser Tom Tovich É o nome do nome? É o nome dele Escreva direito o T Escreva Cornélio Procópio Paraná Carmen Negrelli e Alex Londrina Mário César Lombardo Cambará Aline Rios Rio de Janeiro Ricardo e Gise Alonso Guarulhos Gude Daniele Curitiba Adriana Mugidas Cruz de São Paulo Estevam Florianópolis Leandro Curitiba Bruno Minká Mônaco Minká Mônaco é lá Aqueles caras arquibilionários Que tem a Fórmula 1 Que tem a Que era a princesa Grace Kelly O príncipe René Bicho Eu tô lá Eu tô aí Mônaco É verdade que eu tô aí Ô bicho Que Como que é? Como que é o negócio? Não, não Vem cá Você falou um negócio Que realmente Eu não concordo com você Vem cá Eu não concordo com você Eu não concordo com você Que pena por quê? Só me responda Me responda E me responda E me responda E aí Que pena por quê? Que pena Você tem que dar graças a Deus Que quando ele não tava aqui Vocês não eram ouvido Nem na favela da Vila Pinto Agora Vocês são conhecidos no mundo inteiro Fala que não Ah Dá o microfone pra ele falar lá Mas ele vai responder Eu tô perguntando Você tem a cara e a coragem? Você tem a cara e a coragem? Não, eu não falei nada Eu só falei Afonso Pinto Não Eu ainda ia entrar aqui Alguém conhecia essa porra aqui? Não, eu não conhecia Ah Não conhecia Aí também Se eu trouxe todos os ouvintes É Não, você tinha mil e pouco aí Não, não tinha Você não tinha nem 500 Também não é pra falar Essa cara de cinismo não O frangão Ele tinha aí O frangão O frangão de manhã aí Tem aí O frangão O frangão tem aí Se levar Botar no espeto Da entrega tudo Entrega tudo Muito bem Eu É Tem muita coisa Vamos deixar pra amanhã? Uma remada nessa poupança Mas tem coisa Que nós tá velha Tira a calça pra nós ir Tá Se levar pra água Tem um bocado de coisa pra contar E esse vagabundinho aí? Hoje a televisão funcionou Hoje estão de parabéns Uma salva de palmas Para Web Rádio Intervalo Uma salva de palmas Para TV Intervalo Amanhã vou chegar aqui Feliz da vida Que vai funcionar O Leonardo tem as suas razões De ficar nervoso Porque vocês são incompetentes Vocês não sabem trabalhar O único que sabe trabalhar nessa rede É o diretor presidente É o diretor presidente Senhor Leonardo Como é o nome dele? Leonardo Cava Coco? Leonardo Cava Coco Flash Love Cava Coco Senhor Leonardo Flash Love Cava Coco Não, não, não Senhor Leonardo O presidente dessa rede É o senhor Leonardo Flashback O seguinte Vocês são funcionários incompetentes E o senhor Ô Frankão O senhor aprenda esse troço aí Se aprenda Pra não dar cagada no computador Não dar cagada lá Pra entrar tudo direitinho Vai ser uma vez só Porque vai ser uma vez só Tu sai daqui pendurado, cara Tu vai pular do décimo segundo andar Se você duvida Nós trazemos cinco bate-pau aqui, cara Tu vai ser pendurado dentro do banheiro Choquinho no saquinho Só pra dar umas tremelicadinhas Tá? Correto E afogar dentro da patente Afogar A senhora, sua mãe tá boa Tá boa Tá lá no Cristal Lá naquela loja de perfumes Sabe, por favor Ô, você falou Cristal Como é o nome? Não, Shopping Cristal Shopping Cristal Lá no Cefa Ah, bom Como vem de caro o pego Pelo amor de Deus Ah, tem sim Olha o tamanho do desconto Muito bem Brasil Beijo e um abraço na sua alma, querido Obrigado, Ricardo Alexandre Vai com Deus Vai com Deus, que Deus se acompanhe Ô, frangão Você Aprende aí direitinho Aprende mesmo Que essa trolha aí não sabe nada Todo dia que ele sai daqui dá problema na televisão Eu queria agradecer a todos Que acreditam no Alborguete Que acreditam no Ricardo Que acreditam na imprensa paranaense Não na imprensa comprada Na imprensa livre e soberana Que acreditam na imprensa livre e soberana do meu país Na imprensa democrática Vocês que acreditam Nesse programa do Alborguete O Cadeia Sem Censura Que quer defender as instituições A ordem dos advogados Procuradores Receita Justiça Federal Justiça Estadual Doutor Paulo Kessler Que está arrebentando o rabo desses quatro policiais Doutor D'Artagnan Ah, o próprio secretário de Segurança Pública Eu tenho as minhas divergências Mas posso aplaudi-lo Porque ele foi lá buscar e gritar pelos recursos Que nós temos que trazer para o Paraná E a todos os secretários que estiverem em Brasília Agora não adianta só ir para Brasília fazer reunião E esse PT não mandar dinheiro para a área de segurança Para a área de saúde, educação De tudo, está faltando tudo nesse país Amanhã tem mais histórias Do buraco negro Deste país Boa tarde E um beijo na sua alma Gadeia Sem Censura A nova lei do rádio, da TV e da internet Apresentação Luiz Carlos Alborghetti Música Música Música